Música 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 A glória encherá toda a terra Nossas casas, nossas vidas Nós vivemos de grandecer Isso é em nós a esperança do mundo Só em Jesus a salvação Só em Jesus a salvação Só em Jesus, só em Jesus a salvação Só em Jesus a salvação Só em Jesus a salvação Cantamos glória Nova Glória a Deus Nosso Deus Cantamos Glória 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 a Deus 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 Amém. Amém.